Olá pessoal, vamos lá, vamos avançar um pouco mais e meu escopo para a gravação que está se iniciando agora é abordar com um pouco mais de profundidade, avançar mais alguns passos, subir mais alguns degraus na análise do que é o objeto do direito previdenciário. Pois bem, nós já vimos que a previdência social é uma política pública que tem como escopo a proteção de pessoas em situação de risco, nós já vimos que a previdência social é uma política pública integrada a outras políticas protetivas, integrantes de um conjunto de providências chamado de seguridade social e integrado e combinado com a saúde e com assistência social enquanto políticas públicas, provedoras de cuidados, provedoras de proteção social. Agora, eu quero que a gente aprofunde o objeto da previdência social, de que maneira a previdência social protege as pessoas. O principal foco de proteção da previdência social diz respeito à proteção dos aspectos sociais que giram em torno da inclusão, da participação das pessoas no mercado de trabalho. Então, eu posso dizer, sem medo de errar, que um dos pressupostos da previdência social é a preocupação... Opa, desculpa, avancei aqui à toa. Avancei indevidamente. Um dos pressupostos da previdência social é a tutela constitucional, a proteção constitucional ao valor social do trabalho, que é um dos pilares da ordem econômica nacional. Se a gente pegar o artigo 193 da Constituição, está lá dito que a ordem econômica é pautada em dois valores, em dois pilares. Livre iniciativa e valor social do trabalho. Então, como o trabalho é um mecanismo de participação social com muito valor, merecedor de muito cuidado, de muita atenção, com muita repercussão econômica e repercussão social, a previdência social se ocupa predominantemente, não exclusivamente, mas predominantemente de proteger as pessoas que estejam com alguma... que estejam passando por alguma situação de risco que embarasse, que dificulte, que impeça ou que iniba a sua participação no mercado de trabalho. E isso pode acontecer por força de diferentes riscos, diferentes riscos. Por exemplo, quando a pessoa atinge uma idade avançada, participar do mercado de trabalho não é tão simples assim, porque vai lhe faltando energia física, vitalidade, as questões de saúde vêm e afloram, né? Elas se afloram. Outro exemplo, quando a pessoa se acidenta, como é que a pessoa que sofreu um acidente de trabalho pode, no dia seguinte, acordar e voltar para a empresa para exercer sua atividade profissional? Não dá. Ela vai ter que ficar um tempo em recuperação, ela vai ter um período em situação de incapacidade. Às vezes essa incapacidade não é por algum tempo, é para sempre. Aí a gente vai estar tratando do que por muito tempo a gente chamou de invalidez para o trabalho. Enfim, existem outras situações de risco ou de contingência social. A maternidade, como a trabalhadora, ela dá à luz um filho, um bebê, ou quando ela adota um filho, enfim, ela precisa de um tempo ali para cuidar da prole, para cuidar do filho recém-nascido, ou recém-adotado. Enfim, tem N situações em que a participação da pessoa no mercado de trabalho fica comprometida. E a Previdência Social vai ser a política pública que cuida da proteção do trabalhador ou dos seus dependentes. A gente vai ver que tem benefícios previdenciários devidos aos dependentes, de maneira a lhes propiciar bem-estar. Então é o famoso não se preocupe. Se você passar por alguma situação de risco, a Previdência Social vai lhe acudir, a Previdência Social vai lhe apoiar, a Previdência Social vai lhe dar suporte. De que maneira a Previdência Social lhe dá suporte? Com a entrega de prestações, que podem ser prestações do perfil prestações, obrigações de fazer, serviços, ou prestações com o perfil de obrigações de dar, pagar quantia certa em dinheiro, pagar benefícios previdenciários em dinheiro. De uma maneira ou de outra, eu estou acolhendo, eu estou protegendo, eu estou acudindo, eu estou socorrendo, trabalhadores que estão passando por alguma contingência impeditiva ou prejudicial à sua participação no mercado de trabalho. E eu estou fazendo com isso tudo justiça social. É uma maneira do Estado dizer que se preocupa com o seu povo, que não deixa as pessoas a mercê das próprias sortes e que podem encontrar no poder público um aliado, alguém que está apto ali, está pronto ali a oferecer um apoio institucional, econômico, de maneira a proporcionar a tutela, a cobertura, a proteção do próprio trabalhador ou, direta ou indiretamente, dos seus dependentes econômicos. Então, essa é a pegada, essa é a toada do direito previdenciário. Daqui a pouco a gente vai começar a falar das origens do direito previdenciário. Desde as suas mais remotas origens, a preocupação sempre foi a tutela do trabalhador. Inclusive, quando a gente for falar de filiação também, é outro aspecto importante, a gente vai ver que o exercício de qualquer atividade profissional, o exercício do trabalho, provoca uma filiação automática do trabalhador à previdência social. Todo trabalhador é participante do esquema de proteção previdenciária. Todo trabalhador é filiado, todo trabalhador é integrante, participante do sistema de proteção previdenciária. A partir do momento em que acontecer com esse trabalhador uma determinada situação de risco social prevista em lei, ele vai ser apto, ele vai ser elegível ao recebimento de uma prestação, um serviço ou um benefício previdenciário. Esta é a lógica de funcionamento da previdência social, essa é a dinâmica de funcionamento da previdência social. Esse vídeo for mais curtinho, no próximo a gente vai falar dos aspectos jurídicos científicos, de onde está o direito previdenciário e com quais ramos do direito o direito previdenciário se comunica. Até breve, até a próxima.